A Terra é um planeta em permanente transformação. Os processos de mudança global, tanto os naturais como os criados pelo ser humano, afetam o equilíbrio do sistema Terra e, com isso, nossas vidas e as das futuras gerações. Muitas áreas da superfície terrestre são vulneráveis a riscos naturais, tais como terremotos ou tsunamis, que são causados por processos dinâmicos na Terra sólida, na atmosfera e na hidrosfera. Além disso, os efeitos das mudanças climáticas, tais como o aumento do nível do mar e os eventos climáticos extremos, são cada vez mais ameaçadores e apresentam um desafio crescente para a humanidade. A geodésia é a ciência que determina a forma da Terra, seu campo de gravidade, sua rotação e a variação dessas propriedades no tempo. A realização estável e consistente de sistemas geodésicos de referência é essencial para a geodésia moderna. Esses sistemas de referência materializados proporcionam uma camada fundamental para a determinação de coordenadas dependentes do tempo, de pontos ou objetos e para a descrição do movimento da Terra no espaço. Os sistemas de referência materializados possibilitam a interpretação consistente dos processos de mudança global e um monitoramento confiável dos impactos das mudanças climáticas. O Sistema Global de Observação Geodésica, GIGOS, da Associação Internacional de Geodésia, IAG, é uma contribuição colaborativa da Comunidade Geodésica Mundial à observação e ao monitoramento do Sistema Terra. O GIGOS trabalha de perto com os serviços da IAG, com a União Geodésica e Geofísica Internacional e com outras organizações interessadas, tais como o Comitê de Especialistas das Nações Unidas sobre a Gestão Global da Informação Geoespacial e seu subcomitê de geodésia. O trabalho do GIGOS tem uma forte ênfase nas observações geodésicas. A caixa de ferramentas de observação da geodésia inclui diferentes sensores e instrumentos terrestres, aéreos e espaciais. Quando combinados, esses diversos elementos de infraestrutura criam um enorme e completo instrumento geodésico para monitorar o Sistema Terra em uma ampla variedade de escalas espaciais e temporais e com uma alta acurácia. A infraestrutura terrestre consiste em uma rede de estações distribuídas no mundo todo que utilizam diferentes técnicas geodésicas. Essas técnicas incluem Observações de Objetos Extragaláticos por VLBI para determinar a orientação da Terra no espaço Telemetria Laser para rastrear satélites e a Lua DORES, uma das técnicas para determinação precisa de órbitas de satélites. E, finalmente, Observações de Satélites dos Sistemas Globais de Navegação por Satélite, GNSS, obtidas a partir de uma densa rede de estações terrestres. Além disso, as técnicas geodésicas por satélite são utilizadas para realizar Medições de Gravidade para detectar a distribuição de massas terrestres e suas variações e Observações da Superfície Terrestre, incluindo os oceanos e as camadas de gelo. Esses tipos de observação são complementados por medições terrestres, tais como Sensores de Gravidade na Superfície do Planeta que melhoram o conhecimento global do campo de gravidade da Terra E medições de marégrafos para registrar a altura do nível do mar em relação à costa Todas estas observações geodésicas são geridas pelos serviços da IAG, a componente mais essencial dos gigas. Esses serviços geram produtos geodésicos fundamentais para a geodésia, assim como para muitas outras aplicações científicas ao coletar e analisar as várias e diversas observações geodésicas. Acurácia e robustez dos produtos, controle de qualidade, pontualidade e processamentos de vanguarda são os aspectos essenciais dos serviços da IAG. O Gigos trabalha junto com esses serviços para facilitar a geração de produtos geodésicos e advogar os seus benefícios fundamentais para a ciência e a sociedade. Os produtos geodésicos fornecidos pelos serviços da IAG incluem Parâmetros de orientação da Terra Realizações de sistemas de referência globais e regionais Órbitas de satélites Sistemas de altitude Assim como modelos do campo de gravidade da Terra e suas variações temporais A geodésia fornece importantes dados e produtos para Monitorar variações das camadas de gelo e das geleiras Determinar as altitudes da superfície dos oceanos para monitorar as mudanças no nível do mar Monitorar as variações das coordenadas de estações Para determinar o movimento das placas tectônicas E as deformações locais da superfície terrestre A geodésia também propicia A geração de modelos digitais de elevação E de produtos atmosféricos Para uma melhor compreensão da termosfera Da ionosfera e da atmosfera neutra Deste modo O Gigos se empenha em facilitar E possibilitar a produção e compartilhamento De observações sobre a Terra Necessárias para monitorar Mapear E entender as mudanças da forma Da rotação E da distribuição de massas do planeta As decisões tomadas nos dias de hoje Determinarão o bem-estar das futuras gerações Assim O Gigos busca promover A tomada de decisão informada Baseada em observações geodésicas confiáveis Do sistema Terra Para conhecer mais sobre o mundo multifacetado da geodésia E seus benefícios cada vez maiores Para a ciência e a sociedade Visite o sítio web do Gigos O Gigos Tchau, tchau.